Bem, eu me formei na UCEBOL, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e eu conheci você através da indicação de uma amiga minha, que ela estava estudando para a prova, eu fiz a prova em 2020, em dezembro, eu até estava grávida, no dia que eu fiz a prova eu estava com 37 semanas de gestação, e como eu estava estudando, eu paguei um curso e estava estudando, e eu comecei a resolver as questões do INEP e eu vi que eu não estava tendo um bom rendimento. E a minha amiga falou assim, olha, tem um rapaz que ele está dando um curso, faz com ele, aí eu peguei e falei, então tá, vou ver o que eu posso fazer, e comecei a te acompanhar, Rafael, acompanhei e vi que a melhor coisa realmente era responder as questões, aí meu marido ainda falava, nossa, é 24 horas escutando isso aí, e eu com o meu fone aqui, eu acompanhava você aproximadamente 24 horas por dia. Foi um mês, eu acho que eu assisti tudo, tudo que você tem, eu acho que no seu canal, eu assisti tudo, aí eu passava o dia inteiro assistindo, vendo questões, aí consegui aprovar na prova, né, na objetiva, aí veio a prática. Pra prova prática, você começou em fevereiro, e desde o início, desde a sua primeira live, eu sempre estive lá presente, acompanhei todo o seu curso, eu assisti todas, todas as suas lives, todas, todas, todas. E foi através de você, das suas lives, eu não paguei curso nenhum, foi através das suas orientações, que eu fui estudando, e graças a Deus deu certo.